A batida foi feia. O Corolla chegou a ser arrastado por vários metros e nem o poste conseguiu parar o veículo. Ele só parou no próximo obstáculo. Nesse carro tinham duas pessoas. Já no Palio, além do motorista, tinha um adolescente e uma criança de cerca de 8 anos que precisou de atendimento médico. A principal está reclamando de dor na cabeça, apenas isso. Mas fez uma variação, ela está consciente, orientada, não está apresentando nenhuma lesão grave. Os carros vinham no mesmo sentido da avenida. Aí o motorista do Palio deu sinal para virar para a esquerda, ali na rua Rio Brilhante. O motorista do Corolla fazia uma ultrapassagem. Como havia um outro veículo entre os dois, ele não conseguiu visualizar e acabou batendo em cheio nesse carro aqui. O seu Hélio estava sentado bem em frente e se assustou com o barulho. Eu escutei uma batida estridente e daí em segundo plano eu vi o carro deslizar, derrubar o porte e encostar ali. Depois eu vi outro carro encostando. Os moradores reclamam que direto tem acidente por aqui, que os motoristas correm muito nessa avenida. E não é difícil ver cenas como essa. No próprio poste, que caiu com a batida, o aviso ficou no chão, 50 km por hora. Velocidade que se fosse respeitada evitaria muitos prejuízos, como o de hoje. Felizmente, dessa vez, ninguém se feriu gravemente.